Senhor, estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Oh, dá-me cada dia o Teu sustento e graça pra cumprir Teu mandamento. Sim, estás comigo em todo o tempo, Tu és o meu mamãe, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento. Contigo, ó Senhor, vou caminhando, o Evangelho Santo proclamando. A face do Senhor Jesus buscando e sempre no pecado me guardando. Sim, estás comigo em todo o tempo, Tu és o meu mamãe, meu alimento. Jesus, estás comigo em todo o tempo, Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento. Por Deus estamos nós santificados, Em Ti, Jesus, que nos vem resgatar. Do mundo e de todo o tempo, Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento. Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento. Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento. Oh, dá-me Tua vida, Teu sustento.